Vinha, é um festival, música apunto ao mar Lalalala, chulé! Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Vai, clamoroso, cruza os braços do ombrião Lance ele pra frente e pra cima Dá uma quebradinha e sobe devagar Se te bota maluquinho, um tapinha não te dá por quê? Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, só dói Um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Se o cabelo não tocar Sua boca não beija Tô visando sua bundinha Maluquinha pra apertar Vai, clamoroso, cruza os braços do ombrião Lance ele pra frente e desce Dá uma quebradinha e sobe devagar Se o cabelo tá maluquinha Se o cabelo tá maluquinha Um tapinha, vou te dar por quê? Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha Ararimó É que eu quero ir um banho Um tapinha, não dói Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Um tapinha, não dói Só um tapinha Dói um tapinha, não dói E é um festival Música junto ao mar